Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conheções da Humanidade. Hoje é dia de falar de um alquimista chamado Fulcanelli e o Mistério das Catedrais. Para começar a nossa jornada, nós temos que explicar quem foi Fulcanelli. Fulcanelli era o pseudônimo de um alquimista francês, autor de dois livros que ficaram famosos dentro da alquimia, o Mistério das Catedrais e as Mansões Filosofais. Um foi publicado em 1926, outro em 1930. São duas obras que ganharam grande destaque dentro da alquimia, mas a gente não sabe quem foi Fulcanelli. Olha que loucura isso! Existem dezenas e dezenas e dezenas de teorias de quem pode ter sido Fulcanelli. Mesmo os discípulos dele o conheciam como Fulcanelli, e não como o nome real dele, ou seja lá qual seja o nome que ele tenha tido. Um dos discípulos dele, o Eugênio Canceler, tentou até trazer para nós algumas provas, evidências de quem ele era, mas a gente não sabe até hoje de verdade que era o Fulcanelli. Mas por que ele ficou conhecido? Primeiro, o nome dele. O nome dele, Fulcanelli, provavelmente é uma junção do grande deus romano-vulcano, que era o deus do fogo, o deus da transmutação, e El, que é o nome cananeu do deus principal, que é o deus que a gente fala hoje no cristianismo, no judaísmo. O que a gente sabe dele é que provavelmente ele recebeu educação alquímica, o mestre dele também é algo que está envolto em mistérios, mas ele manjava muito também de arquitetura, de arte, de ciência, e falava várias línguas diferentes. Em setembro de 1922, ele tentou produzir a tal pedra filosofal, que é a pedra buscada pelos alquimistas, junto com um discípulo dele, que era o pintor Julien Champagne, e também de um químico chamado Gaston Jean-Baptiste Sauvage. Ele teria, esses dois dizem que ele teria conseguido mostrar ali na frente deles, num laboratório que ele tinha, numa fábrica de gás na cidade de Sarcelês, em que ele conseguiu transformar algumas gramas de chumbo em ouro. Isso fazia qualquer alquimista famoso naquela época. O Cancellier, que foi talvez o principal discípulo dele, começou a estudar com ele por volta dos 16 anos de idade. Ele vai ser um cara importante, porque é ele que vai trazer muitas das coisas e dos textos que o Fucanelli escreveu, inclusive possibilitar essas publicações desses livros, para que a gente conhecesse um pouco do trabalho do Fucanelli, e também é ele que vai nos contar sobre uma lenda do Fucanelli. Depois então de 1922, quando ele teria obtido a pedra filosofal, e o Cancellier estava lá junto com o Champagne e com o Jean-Baptiste. O Champagne era o pintor, tá gente? Não era o que eles estavam comemorando. Ele então não teria encontrado de novo, por volta de 1926, ele teria sumido. E aí ele reapareceu na Segunda Guerra Mundial. E depois o Cancellier diz que ele foi visto em Sevilha, na década de 50, num episódio em que o Fucanelli chama o Cancellier para conversar, e quando ele chega lá, ele fala que, olha, o cara deveria estar com uma aparência de, sei lá, 80 anos de idade, mas ele está parecendo que tem cerca de 50 anos. Ele está bem mais novo do que ele aparentaria. E o Cancellier diz que a aparência dele não era mais uma aparência masculina. Era uma aparência agora andrógena. Que o Fucanelli teria alcançado a pedra filosofal ao conseguir atingir um estado de androgenia. Ele alcançou o estado alquímico espiritual da junção das polaridades masculinas e femininas. O tal do casamento alquímico. O encontro do enxofre com o mercúrio, com a sua base no sal da alquimia, para que ele atingisse o estado de mercúrio filosofal. Que nada mais é do que uma representação de um ser hermafrodita. Essa busca por essa junção, esse casamento alquímico, ele é muito comum nas obras dos alquimistas. É comum que todos os alquimistas, em suas obras, ressaltem suas esposas. Faz parte do processo alquímico essa vivência com a sua contraparte, em que tem ali a representação do feminino perante seus olhos. Então, assim como grandes alquimistas, ele diz que a esposa dele foi de fundamental importância no caminho da iniciação da alquimia. Inclusive, em várias passagens ele cita a esposa dele como tendo sonhos ou intuições que ajudam dentro do processo alquímico de ambos. Em 1937, tem uma outra história também interessante sobre ele. Ele faz uma visita a um cara chamado Jacques Bergier, que é um engenheiro químico russo. E na época esse cara estava estudando parte nuclear, junto com outro físico famoso, que era o André Helbronner. O Bergier pediu para o Fucanelli explicar o que é que o Fucanelli fazia. E aí o Fucanelli responde da seguinte forma. Você está me pedindo para resumir em 4 minutos 4 mil anos de filosofia e de trabalho de toda a minha vida? Além disso, você está me pedindo para traduzir em palavras simples conceitos para que tal linguagem não se destina. Mas eu posso dizer o seguinte. Você não vai estar ciente de que, na atual ciência oficial, o papel desempenhado pelo observador torna-se cada vez mais importante. Relatividade, o princípio de indeterminação, demonstra a extensão em que o observador hoje intervém em todos esses fenômenos. O segredo da alquimia é esse. Há uma maneira de manipular a matéria e a energia, de modo a criar o que a ciência moderna chama de campo de força. Este campo de força atua sobre o observador e o coloca em uma posição privilegiada em relação ao universo. A partir dessa posição privilegiada, tem acesso às realidades que normalmente são ocultadas de nós pelo tempo e espaço, matéria e energia. Isso é o que chamamos de grande obra. Para a galera que curte misturar uma física quântica com espiritualidade, o Fucanelli estava descrevendo justamente, segundo Bergier, aspectos da mecânica quântica, que enquanto os maiores cientistas do mundo na época estavam começando a entender o conceito, ele trouxe essa visão de que o observador tem influência sobre o que é observado em nível quântico. Ele disse então para o Bergier que o antigo conhecimento que ele possuía tinha sido passado para apenas um punhado de pessoas a cada século. E ele ainda deu um aviso para o Bergier. Ele falou assim, olha, vocês cientistas clássicos, vocês estão à beira de ter sucesso nos esforços nucleares de vocês. Mas cuidado com o que vocês vão descobrir com a divisão do átomo. Olha só, ninguém sabia muito disso. Segundo o Bergier, eles ainda não sabiam o que realmente acontecia com a divisão do átomo. Ele também disse que os alquimistas possuíam conhecimento sobre isso há muito tempo. Claro que o Bergier ficou impressionado, não só com isso que eu estou falando agora, mas com os conhecimentos técnicos que ele demonstrou pessoalmente para o Bergier. Mais uma das partes que mais interessa para a gente nesse vídeo é o mistério das catedrais. Segundo o Fucanelli, as catedrais góticas, elas eram catedrais que tinham todos os processos alquímicos descritos. Tinham ou têm? Porque até hoje, muitas dessas catedrais, a gente consegue ir lá e ver as figuras alquímicas, ver os processos alquímicos ali traduzidos em paredes dentro dessas grandes catedrais góticas. Vamos lembrar que as catedrais góticas surgiram como grandes avanços da arquitetura, com seus arco-botantes, com todas as suas estruturas para segurar os domos. Essas catedrais foram construídas por guildas de pedreiro. Essas guildas de pedreiro que depois vão dar origem à maçonaria. Guildas que tiveram, obviamente, influência de alquimistas. Não só na parte da construção, mas principalmente na parte da decoração, das esculturas. A gente pode ver isso em catedrais como Chartres, como Amiens, como Notre-Dame de Paris, como a Catedral de Colônia, como o Duomo de Milão. Para quem já entrou numa catedral gótica, a impressão que a gente tem é de a gente estar entrando num bosque petrificado. Altas colunas de mármore, ou de pedra, com aqueles capteis, com arcos, que sustentam aquele teto abobadado, como se fossem grandes árvores tentando chegar no céu. A luz que entra na catedral, ela passa por aqueles vitrais coloridos, traz uma ideia de tranquilidade, convida a uma reflexão espiritual. E aí, talvez, isso tenha uma ligação com as antigas florestas dos druidas, onde eles entravam nesses espaços sagrados, também habitados por espíritos, por algo que fosse extremamente espiritual, sagrado, no sentido de realmente ali você estar em contato com outro mundo. Não é, talvez, coincidência que tenha começado exatamente no local onde os celtas viviam, ali na França, que era um antigo território celta, o início do estilo gótico, que acabou depois se espalhando pela Itália, Alemanha, Inglaterra, Espanha, na Áustria, e acabou se tornando, talvez, uma das maiores contribuições que a Idade Média tenha dado, tenha sido a arquitetura gótica. E talvez não seja tão loucura a gente ir tão longe nos celtas, porque vamos lembrar que quando começa o processo de cristianização dos celtas, a igreja, ela começa a construir as suas igrejas, as suas catedrais, seus mosteiros, em locais onde eram os locais celtas, onde você tinha, por exemplo, aqueles dolmens, sabe? Aqueles círculos de pedras que os celtas marcavam como locais sagrados, ou em bosques, ou em ilhas, ou em algum local de caça muito farta, eles marcavam esses locais como sagrados, a igreja ia lá e construía a igreja em cima. Então talvez os pedreiros ali que conheciam as histórias sacras daqueles locais tinham que remover aquelas pedras para construir aquilo em cima, talvez eles quiseram reproduzir as grandes florestas sagradas dos druidas quando a gente olhava as catedrais. Mas tem mais dois aspectos que são interessantes. Um eu já citei, que são as partes em que a gente fala sobre as questões alquímicas expostas na igreja. Eu vou enumerar para vocês o próprio livro do Fucanelli, ele tem um índice de gravuras onde ele fala das imagens que a gente pode ver em algumas catedrais. Eu vou enumerar a de Notre Dame de Paris, que talvez seja uma das mais famosas que a gente conhece. Lá a gente pode ver uma gravura de um alquimista, uma que é de um processo alquímico, a outra que é uma fonte misteriosa ao pé de um carvalho, a outra é um alquimista protegendo o atanor, o atanor é o forno do alquimista, o corvo, que representa o estado de putrefação, o mercúrio filosófico, a salamandra, que representava também o elemento fogo, o enxofre, o calcinátil, que é a calcinação dos elementos. Você tem uma parte que tem uma preparação de dissolvente universal, a evolução de cores e regimes da grande obra, os quatro elementos e as duas naturezas, que são a fixa e a volátil, tem o atanor e a pedra, a constrição do enxofre com o mercúrio, os materiais necessários para você fazer o dissolvente universal, o corpo fixo, o corpo volátil, a união do fixo com o volátil, que é onde ocorre o casamento alquímico, o enxofre filosófico, a origem e o resultado da pedra filosofal, o conhecimento dos pesos, a rainha que derruba o mercúrio filosofal, o regime de Saturno, que é bem importante na questão alquímica do chumbo, o sujeito dos sábios, a entrada do santuário, e também todo o processo de dissolução. Enfim, tem mais um monte de gravuras no livro dele, falando sobre figuras alquímicas que a gente pode ver dentro de Notre Dame e também dentro de outras catedrais. Aconselho o livro para vocês, que é bem interessante. E, por fim, o último aspecto, que talvez seja um dos mais polêmicos, é o aspecto da relação da construção das catedrais com a figura feminina. Vamos lá, então. Para a gente entender essa relação das catedrais com a figura feminina, a gente precisa começar nos locais sagrados que existiam antes das catedrais. Nesses locais, como eu já disse, povos antigos e depois os celtas marcavam esses locais como locais sagrados por algum motivo. Ou eles eram sagrados porque eles eram locais de gaça muito farta, ou porque eram locais de enterro cerimonial, de religiosidade. Por isso, esses locais se tornaram sagrados e eles eram marcados de alguma forma. Esses locais estavam relacionados com a terra. E a terra era relacionada à deusa, ao feminino. O útero da deusa era a caverna. A terra era onde a deusa entregava os seus frutos, a sua nutrição. Então, tudo isso estava relacionado com o feminino. Quando você tem a construção das grandes catedrais, a parte polêmica é que as grandes catedrais, além delas representarem essas florestas sagradas, que também era uma representação de entrar no útero feminino, ali dentro, onde as coisas sagradas eram geradas, elas também eram uma representação de uma caverna, que é uma outra relação ao útero feminino. Você entra no lugar daquele, grande daquela forma, amplo, todo feito de pedra, é muito difícil você não se imaginar numa caverna. Então, todas essas relações com a deusa antiga, com o feminino antigo. Mas não é só isso. As catedrais estão em uma posição específica, onde elas representam o corpo da mulher. Aquela parte lá do fundo seria a cabeça, aquela cruz que fica perante o altar da construção, seria os braços, mas a parte por onde você entra, seriam as pernas da mulher em posição de dar à luz, e a entrada da catedral seria a própria vagina feminina. Não é à toa que muitos dessas catedrais têm uma rosácea em cima dessa entrada, representando um dos maiores mistérios femininos, que é o clitóris. Você imagina hoje, que muito homem não sabe nem onde é, imagina naquela época que não existia educação sexual. Então, isso era considerado um dos mistérios ocultos, um dos grandes mistérios que existiam dentro, inclusive, de ordens iniciáticas. E aí, está ali exposto para todo mundo ver. Então, segundo essa visão do Fucanelli, uma visão de outros alquimistas, de construtores da Idade Média, a catedral nada mais é do que uma representação divina da grande deusa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo cheio de alquimia, de Fucanelli, de igrejas que horas são cavernas, horas são florestas, horas são vaginas, horas são mulheres. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece. Quero ver qual vai ser a polêmica que isso vai dar. E a gente se vê no próximo vídeo. Esfihas sagradas para todos vocês. Até a próxima.